Piadas de mau gosto e apelidos eram comuns no dia a dia do brasiliense Vitor. Aos 19 anos, ele revelou a orientação homossexual e recebeu o apoio da família. Mas na rua já sofreu inúmeras agressões físicas e verbais. O último episódio, Vitor conta que aconteceu onde não esperava, na universidade na qual ele cursa mestrado. Isso aí é falta de porrada, mas falou rindo. E aí, como falou rindo, meio que dizendo que estava brincando. Isso foi levado de uma maneira, digamos, inconsistente pelos outros alunos. Eles não aprofundaram na discussão. Eu fiquei chocado e saí no meio da aula. Para que casos como o do Vitor não se repitam nas universidades brasileiras, a Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e Cidadania promoveu nesta quinta-feira a assinatura de um pacto. A ideia é transformar instituições como a Universidade de Brasília em exemplos de ambientes para a superação da intolerância, da violência, do preconceito e da discriminação. Cada universidade que adere ao pacto assume o compromisso de elaborar um plano de ação a fim de que a ótica dos direitos humanos seja o foco da pesquisa, da extensão, do ensino, que sejam criados canais institucionais para recebimento de denúncias e para que os direitos humanos possam permear toda a convivência comunitária e a gestão universitária. Participaram da assinatura do pacto o ministro da Educação, Mendonça Filho, e o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. Qualquer forma de discriminação, qualquer forma, por menor que seja, de não aceitação da diversidade, é crime, deve ser combatido, deve ser afastado. No ambiente universitário a gente precisa combater a discriminação, a gente precisa reafirmar as políticas públicas de inclusão, respeito às minorias e, evidentemente, de integração efetiva de toda a sociedade.